Momento de Fé Pai, eu sei que não sabemos orar, não sabemos orar como convém, mas sei que conheces o que deseja o meu coração, o que necessita a minha alma, conheces os meus sonhos, os meus tormentos, as minhas lutas. Dá-me, Pai, a sabedoria necessária para lidar com as situações da vida. Dá-me paciência para saber esperar o que tanto anseio, o que tanto te peço. Ousadia e força para enfrentar os obstáculos que eu encontrar pela frente. Força para vencer cada um deles de pé e crendo que o Senhor está comigo, está cuidando de mim, tendo cuidado com a minha vida. Pai, te peço, remova da minha vida toda a energia negativa, toda a energia negativa em forma de laço, de pacto, de voto, de contrato, de maldição, promessa ou vingança. Pai, cura todas as áreas da minha vida, estejam elas no presente, no passado. Pai, abençoe os meus planos, os meus projetos, a minha carreira, o meu trabalho, o meu lar, a minha família. Pai, abençoe a minha vida, abençoe os meus desejos, e que os meus planos sejam os Teus planos. Senhor, esteja comigo, abro os meus olhos para que eu veja tudo o que está errado, o que eu preciso mudar, melhorar. Pai, não me deixe, não me abandones, cuida de mim, eu estou muito cansado, mas eu sei que o Senhor não vai desistir de mim, eu sei que estás cuidando de mim, da minha vida. Eu te rogo, Pai, neste momento, cuida de mim. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde-se a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor Deus, neste momento, peço a todos que estão orando comigo. A todos que estão em busca de um trabalho. A todos que estão em busca de uma melhora financeira. De uma cura. A todos aqueles, neste momento, que estão angustiados, desesperados. Pai, eu te peço, não por mim, mas eu te peço por eles. Cure, abençoe, dê vitórias a todos aqueles que, neste momento, estão aqui em oração. Peço, Senhor, que dê todos os desejos do Seu coração, segundo a Sua vontade. Porque eu bem sei, meu Pai, que o Senhor só dá aquilo que é bom pra nós. Então faça-nos, Senhor, enxergar o que é bom pra nós. O que agrada a Ti. O que nos vai fazer felizes de verdade. Nos dê a abundância infinita. Nos dê a Sua misericórdia. Oh, Pai, há tantos exaustos. Nós confiamos em Vós. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todos os males. Amém. Que o infatário de Deus invada toda a sua vida agora. abrindo portas grandiosas. Amém. Amém. Que Deus todo poderoso te abençoe agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que hoje se torne um grande dia na sua vida. Está feito. Está feito. Está feito. E está feito.